E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Você tá de boa hoje, Dentinho? Dentinho, galera, não tá de boa hoje, mas calma, Dentinho, que vai melhorar pra você. Tempos bons estão por vir. Hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui com o Dentinho. Pra quem não conhece o Dentinho, ele mora junto comigo aqui nessa casa que eu me mudei. E o Dentinho, galera, começou a ficar com uma menina tem um tempo atrás. Mas ele falou pra mim, que já fala o quê, Dentinho? Um mês? Faz um mês e pouquinho, quase dois meses. Quase dois meses que ele conheceu a menina e tá dando uns beijos nela. E o Dentinho, galera, desconfia que ela seja interesseira. Porque no dia que ele conheceu ela, o que você tava fazendo? Me fala, só pra galera saber. Eu tava com a morte do amigo meu aí, andando por aí, dando as vortas. Ele conheceu a menina de Hornetão, tá ligado? Essa menina, ela trabalha em um supermercado que tem aqui por perto. E o que que a gente quer fazer hoje? O Dentinho me pediu pra gente testar se ela é interesseira ou não. Pra gente já descobrir se a fidelidade dela é sincera ou não também. Você tem certeza que quer que eu faça esse teste? Eu quero, porque eu quero ver qual que é a dela, né? Se é isso que ela quer, se não é e tal. E o que que a gente vai fazer? Já tá dando quase o horário que o Dentinho falou que ela sai do trabalho. E a gente vai lá no supermercado que ela trabalha com a BM. Pra quem não sabe, eu tenho uma BMW Z4 conversível. Que, mano, é o creme do verão, tá ligado? Muita mulher se interessa por esse carro. E o que que a gente vai fazer? Eu vou chegar nela de Z4, vou intimar ela pra conversar. Vou pedir o número dela. E se ela der muita bobeira, eu chamo ela pra dar uma volta. Se caso ela me cortar não querer, ótimo. Parabéns, Dentinho. Se arrumou uma mulher humilde, dá pra namorar. Mano, eu apoio seu namoro se der certo, tá ligado? Mas, se caso ela pegar e entrar no carro, é aí que o bicho pega. Ah, eu não quero nem imaginar. Então, como a gente vai testar a fidelidade dela, mano, você tem que ficar de boa. Você já sabe que pode dar merda. Você sabe onde você tá entrando, não sabe? O Dentinho vai me esperar lá na minha antiga casa. Como eu ainda tô com a chave da antiga casa que eu tava morando, eu vou entregar a chave na mão do Dentinho e ele vai esperar lá naquela casa. Pra mim voltar com ela ou sem ela no carro. Vai ter só duas opções, Dentinho. Vamos ver que vai dar, né? Ele tá levando, Dentinho. Eu tô transtornado, cara. Eu tô com medo. Galera, Dentinho, sério. Tá com muito medo a gente fazer esse teste de fidelidade com a ficante dele. Eu não sei no que vai dar, tá ligado? Mas, vamos fazer o teste. Vamos sair daqui de casa agora, porque já tá dando o horário dela sair do trabalho. E eu vou esperá-la bem na saída do trampo, tá ligado? Dá pra mim abordar ela com a maior eficiência. Mas antes, deixa eu dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês aqui o aplicativo da UniFootball. Pra quem não conhece o aplicativo da UniFootball, é o melhor aplicativo que tem pra você que quer ficar ligadão em tudo que tá rolando no mundo do futebol. O aplicativo da UniFootball está disponível tanto pra Android quanto pra iOS aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. E, além de tudo, é gratuito. Então, vai lá e faz o download. Se liga aqui rapidinho o jeito que funciona. Logo quando você entra no aplicativo, ó, você já vê ali, ó, que tem todas as informações daquele time que você tá seguindo. Que, no caso, o meu é a Corinthians. Vai, Corinthians! E, ali do lado, ó, você vê que tem a aba vídeos. Que tem vários vídeos também que estão relacionados às coisas que me interessam no mundo do futebol. Logo ali, a gente tem a aba transferências. A aba transferências tem tudo que é sobre transferência do timão. Vai, Corinthians! Ali embaixo, ó, tem uma aba jogos. Aqui embaixo, a gente tem todos os jogos que estão rolando aí dos campeonatos atuais. E a gente também tem aquela aba ali, ó, seguindo. Que é todas as informações aí que a gente tá seguindo do Corinthians. Vai, Corinthians! Bom, então, se você quiser ficar ligadão aí do que tá rolando no mundo do futebol, já sabe. No primeiro link da descrição, você faz o download do aplicativo da UniFootball pra Android e pra iOS. Gratuito! Beleza? Bom, agora, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar lá pro vídeo. Porque a gente tem que testar a fidelidade da picante do nosso amigo. Bom, então, vamos nessa. Dentinho, prepara-se, meu amigo. Eu sei que você não tá preparado, mas você vai ter que se preparar, porque agora já foi. Agora já foi, tá ligado? Agora a gente já começou. E, galera, é sério. Se vocês quiserem que a gente faz o teste de fidelidade com outra pessoa, tá ligado? Com algum amigo nosso, alguma amiga, alguma esposa de algum de vocês aí que me acompanha também, que vocês mandam direct. Alguma esposa, algum marido, a gente pode testar a fidelidade. Mas pra isso, eu preciso que vocês me ajudem deixando aqui, ó, 150 mil likes. Isso mesmo, 150 mil likes nesse vídeo. Bom, vamos lá, então. Metinha aí, ó, 150 mil likes pra gente testar a fidelidade de outras pessoas. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve, eu sei que você gostou do vídeo, eu sei que você quer mais. Então é muito importante você, que é novo aqui, ó, se inscrever aqui embaixo. E também não esquece de dar uma passada no canal do nosso amigo Dentinho19. É isso aí, né, produção? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Que Deus a tenha, né? Amém, eu tô com medo, cara. Vamos nessa. E vamos testar a fidelidade da ficante do meu amigo. Bom, rapaziada, chegamos já no mercado que a ficante do Dentinho trabalha. O carro tá ali, ó, do outro lado ali, ó, tá ligado? O Marco tá com esse carro aqui, junto com um amigo nosso, que vai seguir a gente até o Dentinho. O Dentinho já tá lá na casa antiga, esperando pra ver no que que vai dar isso aí. Ele tá lá esperando, ele não sabe ainda essa ficante dele vai topar entrar na Z4 comigo, se ela não vai, se ela vai me dar um fora. A gente não sabe, mano, a gente tá bugado aqui. Então já vamos, ó, sério, vamos bater 150 mil likes nesse vídeo. Bom, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, Marco, se esconde atrás do carro ali, ó, e eu vou lá pra Z4. Então, na hora que ela descer essa rua aqui, mano, vamos parar ela, vamos ver se a ficante do Dentinho é interesseira ou não. Vamos ver. Caramba, demora, hein, velho? O Dentinho falou que a menina saia às 6 horas do trampo, às 6h15. Opa, acho que tá descendo a menina. Ela mesmo. A gente tinha que falar, vai. Oi? Com licença. Tudo bom? Prazer. Prazer. Eu mudei pra cá agora, eu tô morando aqui embaixo, aqui, sabe? E eu vi que você trabalha aqui no mercado. É, tá bom. Eu passei aqui a tarde de comprar um negócio e eu vi você ali e, meu, fiquei fascinado em você sem mancada. Fiquei fascinado. Eu vi que você tava ali trabalhando, falei, ah, vou ficar aqui um pouquinho na hora que ela sair, não sei, de repente. Queria saber, sei lá, você não podia passar seu telefone pra gente? Vixe, é que eu tô um pouco depressa também daí. Sério? Uhum. Ah, se quiser passar seu WhatsApp. Você já tá indo embora? Tô. Você indo pra sua casa? Uhum. Ah, me passa seu WhatsApp aí, de repente, né? sei lá, desenrola. Ah, pode ser. Pode ser? Pode. É. Tá, anota aqui pra mim, né? Tá. Faz tempo que você trabalha aqui nesse mercado? Faz. Sério? Faz um ano, quase. Deixa eu salvar aqui. Como que você chama mesmo, perdão? Camila. Camila. Ai, que nome bonito, Camila. Obrigada. É o nome da minha futura esposa isso aí, sabia? Ah, sério? Se você quiser uma carona, eu posso te dar até a sua casa. Você mora longe daqui? Ah, eu moro aqui do lado. Se você quiser, né? Pode ir com o carro aqui. Ah, mas eu nem te conheço, sim. Ah, mas pode confiar. Não vou fazer nada não, pô. Ah. O carro tá aí. O carro é meio, ele é meio, sei lá, meio cheguei, mas é um carro cheio de amor, entendeu? Ah, entendi. O que? Carona, se você aceitar uma carona, eu te levo. Ah, pode ir. Você não quer tomar um sorvete já? Também, se você quiser também. Não precisa, é bom que não precisa nem ficar conversando antes, né? Ah, verdade. Se não demorar muito, pode ser, então. É? Pode. Por mim demorou, então. Não vai demorar. Sério mesmo? Sério. Então vamos, entra aqui. Camila. Você é a menina mais bonita que trabalha nesse mercado, sabia? Ah, verdade. Meu Deus do céu. Podia, todo mercado, podia ser cheio de menina assim trabalhando, sem mancada mesmo. Podia ser. Viu? E você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos? 19 anos. Eu não vim, Camila. A vida inteira pela frente ainda, hein? Pois é. Tô com 20 e poucos. Já, já, nos 30 aí, já acabou tudo, né? Tá novo também. Será? Tá. É, mais ou menos, né, Camila? Mais ou menos, né? Mais ou menos, só sair aqui. Vou tomar um pouco de cuidado aqui que tá um trânsito. E você curte moto também? Curto bastante. Sério? Aham. Eu tenho uma moto, sabia? Sério? Aham. Vamos dar uma volta um dia, então. Vamos mesmo? Vamos. Eu tenho uma XJ. Nossa. Já viu a XJ? Já. XJ é brabo, hein? Se eu já tinha, vou te falar, hein? O negócio é bruto. Mano do céu. Tô muito ansioso. Eu quero saber o que aconteceu, véi. Só falta essa menina ter dado me de verdade, mano. Eu vou falar pra você aí. O Mike tá demorando, mano. Falou que era rapidão. Você mora pra que lado? Pra cima ou pra baixo? Pra cima. Pra cima? Pra cima. Só que minha XJ, meu, não dá nem pra andar direito na cidade, porque faz muito barulho. Sério? Muito barulho. Aí, tipo, toda vez que eu tô andando, encontro uma viatura, é mútuo. Toda vez. Nossa. Tanto que da vez que encontra a polícia, é mútuo. Mas é de louco, sei. Legal. E agora? Vou pra que lado? Sei lá, subir aqui. Vou subir a 10 de dezembro? Isso. Não, é bem vivo. Pra cá, né? Era pra cima, mas... Pra cima? Mas vou ter que virar em algum lugar ali, então, hein? Sim. Você acha de dar uma passada em algum lugar? Sei lá. Sei lá. Ah, não sei. Não tem alguma coisa pra fazer também, né? É? Ah, mas sei lá. Não pode ser rapidinho, sabe? Ah, pode ser então. Eu moro aqui perto, sabia? Também. Sério? Você sai muito ou não? Eu sai, bastante. Sai? Sai. Ô, lezeira. É, eu esqueci de perguntar o seu nome. Desculpa. Mike, você não lembrou meu nome? Não. Desculpa. Eu não falei? É... Moço, é... Deixa eu te perguntar um bagulho, você é solteira, né? Eu sou. Você é solteira. Sim. Você não fica com ninguém? Você não fica com ninguém? Não sei que eu não sou, mas no momento assim, não. Vamos ver se tá solteira. Solteira. Não sei lá, né? Sei lá, de repente, você forma até um belo casal. Ah. É, eu quis te perguntar, você não tá indo pelo lugar certo? Não, dá só uma passadinha aqui na casa aqui pra eu te mostrar. Relaxa, fica tranquila. Tá. Fica tranquila. Mas é rapidinho? Aham, relaxa. Deixa eu pegar um negócio aqui. Aqui, já chegamos já. Tá. Ah, não, mano. Você tá de brincadeira. Ei. Conheço. Ah, não, parce. O que essa mina tá fazendo aqui, parce? Não acredito nisso. O que foi, Dengi? Ué, parce. O que essa mina tá fazendo aqui, mano? Desce aqui pra conversar. Boiou, hein? Não acredito que você fez isso. Ah, não, parce. Tá de brincadeira, não. O que é que você faz, velho? Aí, Dentinho. Só. Vai ficar tranquilo, pelo menos não rolou nada. Não rolou nada, mano. Tá suave. Você não conhece ele? Ela falou pra mim que tava, que tava solteiro. Falou que não tava ficando com ninguém, nem namorando, nem nada. O que aconteceu? O que aconteceu não? O que você tá fazendo com ele? Não aconteceu nada. Não sei. Não, você tá de boa, você tá de boa. O que aconteceu? Eu era pra buscar a gente lá e eu ia aceitar carona. Você aceitou carona? Você entra no carro, tipo, de uma pessoa que você não conhece. Entra de boa, vaza. Não aconteceu nada. Tá bom, não aconteceu nada. Mas você entra dentro do carro da pessoa assim, vaza. Só que ele tá de bem ajudado? Você não tem vergonha? Não tem vergonha, velho. Pera, Dentinho, aí... Não tem vergonha, mano. Na sua casa, você entra dentro de uma BMW. Só porque a cara tem um carrão, pá. Você nem desenrolou, até nem sabe quem que o cara é. Ele foi gente boa comigo. Tá bom, ele foi gente boa. Eu não sou gente boa com você? Não te trato bem? Agora você faz isso aí, mano. Tá de brincadeira? Ó, Dentinho, vou lá pra casa. Não, pai. Pera aí, pera aí. Não vai desenrolar. Eu já vou embora também, cara. Daí de onde? O louco tá de brincadeira comigo, mano. Pra que que você vai fazer isso aí? Você vai ficar bravo assim também. Ah, não é ficar bravo, parça. O bagulho é o seguinte. Confiei na mina, pá. Desenrolei mó ideia com ela. Demorei mó tempo pra ficar com ela. Quando a gente fica, pá, acontecem os bagulhos. E ela faz isso aí? Se for com o seu. Você fez isso aí. Porque a gente conversou. E isso é agora? É. E aí? É. E aí, de qual que é? Você tá entendendo? Você não viu, não? A gente fica... Você vai ficar bravo com a menina? Ó, pelo menos... Eu não fiquei com ela, né? Pelo menos isso, né? Mas a gente não ficou. Tá bom, você não ficou, mas onde você estava? Eu tava trabalhando. Eu saí do meu trabalho. Por que que você veio aqui? De onde você pensou que você ia? Ele ia me levar pra casa. Passou a casa. E você não viu que era o caminho errado? Totalmente diferente. Eu falei pra ele. Peraí, você avisou? Então ela é meio certa. Talvez. Não sei, sei não, pá. Mano, resolve vocês dois, tá ligado? Na verdade, na verdade, fez um teste. Tipo, pra saber se você ia ficar com algum amigo dele, sabe? E eu fui lá, na moralzinha, pra conversar com você. Esperei... Eu sei que você não confia em mim. Não é que eu confia em mim, sério, parça. Primeira vez, eu te conheci como? Não tá de modo? Tá de boa? Aí foi, desenrolou a ideia, ficou suave, pá. Mó, até agora você vai me dar uma deixa? Uma dessa ainda? E se fosse outro cara? Ah, pelo amor de Deus, tá me tirando. Vou lá saber o que você ia fazer com o cara, ou o que o cara ia fazer com você. Meu Deus. E aí? E pior que eu acho que o culpado de tudo sou eu, né? Eu não devia nem testar isso aí. Não é você não, parça. Eu vou sair fora daqui. Quer carona, moço? Não, que carona. Vai embora, tio, tá louco? Você vai me deixar aqui? Pode ir, tio. Pode ir, mano. Tô falando sério. Pode ir. Posso ir? Pode ir. Não, você vai bater na menina aí, você tá bravo? Não, eu não vou bater nela. Não, você tá pistola demais. Só vou na hora que você ficar de boa. Tô de boa. Não, você tá muito pistola com a menina, mano. Não, tá louco? Já que eu aproveito que vocês dois estão aqui, ó. Se entende, vocês dois, ó, dentinho. Se entende. Você acha que eu me entender com uma pessoa assim, que tem profissionalidade? Não vou, cara. Ué, mas onde você tá? O que você tá fazendo? Você quer, você quer, ainda, quando... Se eu bater um teste, você aceitou, e... Olha onde você tá? O que eu vou confiar em você? Tá louca? Ah, me respeita. Eu tenho dó de você. Tem dó de mim? Entendi. Ela ficou comigo porque tem dó de mim. Mó, sabe você que eu peguei dois amigos, senhor. Quê? Você tá de brincadeira? Ô, Piato, se você estiver filmando, você pode parar de filmar aí. Isso é mancado. Deu de homem. Se você estiver filmando, você pode filmar. Tá filmando. Você tá de brincadeira? Nunca de brincadeira. Você ficou com dois amigos meus? É, gente. Você confia bastante. Que eu confio bastante? Não, 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 não. Que? Você tá louco? Não, peraí, tio. Eu desenrolai a ideia pra ela mais perto pra mim conversar com ela ali, pai. De boa, não. Deu de homem? Ela tá louca, rapaz? Relaxa, tio. Menina vagabunda. Relaxa. Ih, relaxa. O que, rapaz? Tá louco? Vou pedir um Uber pra ela. Vagabundo dos seus amigos. Vagabundo dos seus amigos? Pera, Lidinho. Não sei que você dá lado pra todo mundo. Que pedido Uber, tio. Não, pede Uber não, pai. Não, pede Uber pra nada, não. Vai deixar ela aí, rapaz. Tá tirando. Não vai pedir nada, não. Pô, você tá de brincadeira, rapaz. Ah, mas a mina corneou mesmo, viado. Que corneou e pôs. Ela vai cair. Se você quiser trocar até o portão cada vez. Você não vai deixar que falasse minha. Não sei o meu corpo. Você duvida? Você duvida? Vambora, Pera. Tá de brincadeira. Ideia de homem. E aí? Não, vambora, parça. Se você quiser, pode ir. Eu vou pegar meu bagulho e vou embora. Ideia de homem. Vambora, parça. Ideia de homem. Pela amizade não é que tem. Vambora. Falando sério. Então vamos. Eu não posso fazer mais nada, moço. Vou pegar meu bagulho ali. Só você me mostrar. Só um bagulho. O que você vai pegar? Vou pegar. Eu tô com meu carro ali embaixo ali. Moço, você me trouxe pra cá e você me deixar aqui? Ah, hoje o cara tá pistola, mano. Achei que ele não ia ficar assim. Não achei que ele ia ficar pistola desse jeito, não. Eu não acredito nisso. Você tem dinheiro pra pedir um Uber? Porque se eu levar você embora, ele vai ficar na maldade comigo. Ele vai achar que... Isso aí é demais depois do que você falou pra ele. Pelo amor de Deus. Você pegou dois amigos deles. Você tem que também tomar jeito, né? É também amigo assim. Pra quem é inimigo, né? Tá maluco? Ó, vou fechar o portão. Tem como sair lá pra fora? Obrigada. Obrigado. Obrigado. Coitado do Dentinho, Dentinho. Casar com uma menina dessa aí, ele ia ganhar um pasto. Tanto chifre que ele levava. Menino do céu, mano. A menina tá brava. Fui pico doido. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei mais, tá ligado? Essas mulheres de hoje em dia eu vou te contar. A menina tá ali, ó. Pedindo um Uberzinho. Fechar aqui o portão, né? Ó lá. Foi pra frente da casa do vizinho. Dentinho vazou, mano. Dentinho tá bravo. Bravo. Ó, a buzina não funciona. Tchau, Camila. Deu com o olhar, parça do céu, que quer me matar. Tô vazado aqui, rapaziada. Vamos partir. Vamos voltar pra nossa casa nova. Mano, na hora que eu encontrar com o dente. Vai tá muito bravo. Vai tá muito bravo, mano. Achei que o negócio ia pegar essa proporção, sabe? Tá meio bravo ainda? Tá, tomando os olhos, rapaziada. Mas a menina já te ganhou. Tá triste, estola, rapaziada. Ela mandou mensagem, hein? Ela mandou mensagem? Mandou? Agora? Agora. O que ela quer? Ah, sei lá, aquela que ela quer. Hã? Sei lá, eu nem vi, nem respondi. Parça, eu falo pra vocês esses bagulho de teste de fidelidade, mano. É encrenca, mano. Porque quando dá ruim, eu vou te contar. É triste, não é triste? Ah, mas não dá nada, não. Mulher tem um monte, hein? Mas o bagulho é o seguinte. Se você ficar bravo, né? A menina vai. Deu o lado pra você. Já ficou com dois parceiros. Vou descobrir quem que é os parceiros ainda. Ficou com dois parceiros. Que fala que é parceiro. Você quer o quê? Você espera o quê de uma menina dessa? Dá ruim, né? E aí, Jack? O que você acha que o dentinho é? Porno. O quê? Porno. Bom, galera. O negócio era a gente fazer esse teste de fidelidade. E a gente fez, infelizmente. Não foi dos melhores. Mas estamos aí. Firme e forte. E eu quero contar com a ajuda de vocês aí, ó. Se inscrevendo no canal. Pra ajudar a gente a chegar a nove milhões de inscritos. Falta muito pouco. Então, já carimba o dedo no like. Vamos completar nove milhões de inscritos nesse vídeo aqui. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Desejem força dentinho aí na hashtag. Força dentinho. Porque o nosso amigo vai precisar. E, bom. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.